A foto ele não sabe Ou vocês vão me falar que vocês não gostam de Resident Evil E é nem assim, é como a gente sabe É uma sexta-feira Caso uma sexta Estava pensando em zerar um dia, segunda, sei lá E na sexta-feira a gente fazer a live com o Resident Evil Esse Resident Evil é um jogo que eu jogo desde sempre Até o tempo Excelente, beleza Acabou O que é isso? Você como jogador casual como nós, o que você pensa sobre o futuro do EFT? Mano, eu penso que o futuro do Escape Fontarcove é brilhante. Se a empresa parar de agir como uma criança mimada e chorona. Sabe aquela criança que você, aquele moleque, sabe? Do condomínio. Que tipo assim, você não pode fazer nada que ele quer te bater. Você não pode falar nada que ele fica boladinho e quer fazer gracinha. Essa é a BSG. Então, se a empresa parar de agir igual uma criança e começar a agir seriamente como uma empresa, eu acredito que o jogo tem um futuro pela frente. Agora, se eles conseguirem não ir fazendo as merdas que eles têm feito, esse jogo não dura dois anos. É bom tu correr. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mano, faz que nem eu fiz ontem, mano. 200k, compra 5 pistolas PP, 10 granadas, uns penkira, mano. E vai na labs várias vezes, mano. Gastei 200, fiz 600. Repito o processo até ficar rico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que a missão, acho que a treta vai no outro prédio, mas eu vim aqui pra ter certeza. Tchau, tchau. 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 Acho que tem mais alguém aqui. Tchau, tchau. Vamos lá. Tá mentindo demais, nossa. Sem comentário. Eu acho que tem mais alguém aqui. 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 Eu tô tão acostumado a jogar no Labs agora. Eu já acostumei tanto a jogar no Labs. Mas tanto. Eu vim aqui e não coloquei seguro nos meus itens. É só o que eu tenho a dizer. Eu acho que tem mais alguém aqui. Mas eu vim aqui, mano. Será que ele tá na extração do carro ali? Eu acho que tem mais alguém aqui. Eu acho que tem mais alguém aqui. Eu acho que tem mais alguém aqui. Eu tô saindo. Tá aberto. O foguinho tá ali. Meu Deus do caralho. Meu Deus do caralho não faz tração. Era pela esquerda. E é por isso que eu não vou correndo pra tração. Porque eu nunca sei quem tá lá ou quem tá indo pra lá. Eita, pisei no fogo. Quase morri. Realismo. É, quem precisa ir no lab pra lotear, né, mano? Quem precisa ir no lab? Cheguei ali no final da treta. E aí? Que coisa que tem que dizer. E aí? O que é que é o smiling? Obrigado.